Oi. Oiê, meu nome é Lara e eu faço a Gabi. Meu nome é Davi Martins e eu faço o Catapimba. Meu nome é Rihanna e eu faço a personagem Teresinha. E eu sou o Enzo e eu faço o Marcelo, na série Marcelo, Marmelo, Martelo. E hoje a gente vai responder umas perguntinhas sobre Marcelo, Marmelo, Martelo, disponível no Paramount Plus aqui no Festival Team. Pra mim é uma honra interpretar um personagem tão grande, de uma autora tão especial e tão famosa, Ruth Rocha. Então pra mim é um prazer fazer um Catapimba. Eu já tinha lido o livro quando criança e eu adorava a Gabriela. Eu me identificava com ela, sabe? E daí na hora que eu fui fazer o teste foi um momento de oportunidade, foi uma honra. E quando a gente conheceu a Ruth também, né? Foi, nossa, foi incrível, assim. Bom, pra mim é a mesma coisa. Também foi uma honra interpretar a personagem Teresinha. Eu também me identificava muito com a Teresinha. Gente, uma honra, né? Eu também. É uma honra também participar de um livro tão grande assim. Eu queria muito conhecer a Ruth Rocha. Perguntaram pra mim, o que você mais quer fazer nessa série? Aí eu falei, quero conhecer a Ruth Rocha, né, pô? Ninguém vem de nosso queijê. O que eu mais gosto no Catapimba e o que eu me identifico com ele é que ele é medroso. Sou muito medroso, tenho medo de qualquer coisa. O inseto aparece aqui. Também ele gosta muito de futebol e eu, São Paulino, amo futebol também. A Gabi também é outra que joga muito futebol. Ela é muito inteligente, eu jogo futebol também. Eu gosto do carisma dela que ela tem, dela ser, tipo, muito intensa com tudo. O fato dela ser bem organizada. Se eu ver alguma coisa aqui fora da ordem, eu já corro assim e falo, gente, eu tenho que organizar esses aqui. Eu sou muito assim. Porque ele inventa palavras, né? Eu gosto de inventar apelido pro meu irmão, eu brinco com ele assim, eu invento nome pras coisas. Minha mãe tá falando, onde você tirou esse nome, menino? Teve uma vez que eu fiz um trabalho de português, inventando nome, e a professora me deu bronca porque eu inventei um monte de nome. Fazer o quê, né? Só que tem uma coisa que eu sou bom na vida real e no Marcelo não, que é no futebol. É, no futebol. Eu me considero bom na vida real e na série. Ele é meio ruim, né? É, é meio frangão, né? Pra gente gravar as cenas de jogo, a gente jogou mesmo. Então, foi um jogo muito verdadeiro. Então, os gols que teve, foi exatamente os gols que apareceram na série. Então, tinha algumas cenas que a gente deu uma falseada, mas as outras... É, teve uma que era pra eu errar, pra eu ir pro outro canto, pro menino chutar. No gol, acertar e eu errar. Eu, sem querer, peguei a bola. Eu sou a Teresinha. E eu sou o Catapimba. Eu sou a Gabriela. Qual que é o seu nome? Martelo. Uma outra personagem que eu interpretaria seria a Carminha. Apesar de tudo que ela passa, nossa, cada coisa. Mas, ela é muito, tipo, eu acho que ela consegue expressar muito, assim, sabe? Ela tem o seu jeito. Aliás, Tote. Um beijo. Eu também. Interpretaria a Carminha, gente, porque tudo que ela passa também deve ser divertido. Mas, assim, a Carminha é uma personagem muito divertida. E eu, sabe? Eu ia achar incrível interpretar a Carminha também. Um personagem que eu gostaria muito de fazer. Eu faria teste, com certeza. Mas, quando eu for mais adulto, eu acho que eu faria o Manuel. Deve ser bem legal ser um vilão, ainda mais na série com crianças. Maltratar elas, né? Eu tenho dois personagens que eu gostaria de ser. Que é o meu pai, o João, e o seu Manuel. O João, por causa que ele é muito engraçado, igual eu, sou engraçado. Ele é muito criança. É uma criancinha, o João. O seu Manuel, porque é um vilão engraçado também. Todo desastrado, muito engraçado. E que, né? Matrata a gente. Pode conhecer qualquer coisa, menos essa casa aqui. A relação com o elenco adulto. Foi bem legal também. A gente se vê a mais nas cenas. Fora da cena também, no almoço. A gente brincava bastante com o Oscar. Com o que é o João. A gente brincava muito, muito, muito. Ele era muito engraçado. Eu gosto muito do elenco adulto. Tem muitos amigos que eu vou levar pra vida. E espero que a gente faça mais trabalhos, pra frente, aí. A gente se via mais nas cenas, né? Como o David disse. Mas o Oscar Filho, principalmente, a gente via quase toda hora. E ele ficava zoando com a gente, né? E ó, um beijo, Oscar. Ele era muito... Um beijo, Oscar. Tchau. Nossa, mas a gente... Foi incrível a nossa relação. Entre nós, o Oscar. Não, o Oscar. Entre nós, o Oscar. Eu e o Davis. Quem vota em mim e o David? Não, eu voto em mim. Eu voto em mim mesmo. Pegadinha? O David já escondeu meu celular. Eu ainda acho que foi ele. Você escondeu meu celular. Eu acho que foi ele. Ah, eu me ajudava atrás do sofá. É. Você tem certeza que não... Eu vi, eu não. Não, eu vi. Eu sinto muita falta do pessoal. Em si, eu acredito que a comida... Eu adorava a comida do set. O que eu mais sinto saudade são das pérolas que aconteceram. E algumas foram pra cenas mesmo. Por exemplo, aquele dia que vocês estavam gravando uma cena, vocês duas, que o negócio caiu. Não tinha nada planejado pra aquilo cair. Só que daí caiu do nada assim. Eu e a Laura, a gente fez... Ah, e um gritão, a gente falou. Deixa pra cena, deixa pra cena que ficou ótimo. Eu sinto saudade de tudo, gente. Por exemplo, a gente pedia... Ainda mais eles, né? Que pedia chocotone toda hora. A gente saía do negócio e já queria comer. A gente tinha um estômago aqui, olha. Muito grande. A saga das portas, lembra? Nossa, essa aí... Isso é uma curiosidade dos bastidores. A gente ficou tão ansioso pra descobrir o que era quando a gente chegou. Adivinha o que que era? Não era nada demais. É, era um... É, a gente... A gente ficou procurando pelo set... Não, quando a gente conseguiu achar a chave, quando a gente abriu, a gente ficou assim, ó. Quando a gente abriu, é uma garagem com sofá e madeiras. Eu peguei três brigadeiros escondidos. Eu tenho uma caixa da Gabi que tem várias coisas. Tem todos os textos, eu tenho o copo que a gente tinha no set, que a gente bebia... Eu tenho todos os elásticos da Gabi. Eu levei uma meia do catapimba. A da Marta? E novo episódio na Insta. Todo sábado, às seis e meia. Tchau, tchau! 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 Tchau!